Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você, você... Mas Tana Rita, e se eu não quiser essa comida? E quero que você venha comigo todo dia, todo dia... E se eu não quiser ir com você também? Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é antropofagia zumbi, ou um modo de se relacionar com o outro. Esse é o segundo vídeo daquela nossa série, ela não vai ter quatro, viu? Ela vai ter três, porque o Mulheres Foda volta agora, com o meu amor, Mari Gê, a gente volta a contar a história de Mulheres Foda da história. Sim, ele voltou, aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. E nesse vídeo de hoje a gente tá continuando aquele projeto de uma série de vídeos que possa pensar sobre o nosso momento cultural no país. Vale contar pra vocês, eu falo sempre com vocês daqui de São Paulo, é que o Tarcísio, ele tá liquidando os aparelhos de cultura pra uma gestão privada. Pode ser que o nosso próximo vídeo eu tente me debruçar sobre esse assunto. Tô estudando que dei uma cadela pra preparar, mas enfim, volta. E outra coisa é que a gente consiga entender de que forma esse momento histórico pelo qual a gente tá atravessando não tem precedente. No último vídeo, eu tento falar uma coisa pra vocês, a gente nunca sabe se fica, né, bem delimitado, que é o seguinte. O nazifascismo que a gente conheceu, ele preserva respeito pela alta cultura. Existe uma ideia de alta cultura, existe uma ideia de um tipo de elite humana. O bolsonarismo, esse movimento de ascensão da extrema direita que a gente vê agora, não tem isso. Pra além de não preservar, o projeto é o projeto da pilhagem e da destruição, né? Então, o que que o bolsonarismo visa fazer? Destruir o Brasil e fugir pra Miami, como fez o Bolsonaro, a Carla Zambelli, o Sérgio Moro, o Weintraub. Nossa, que coincidência, né? Se você desgraça um país na América Latina, você é muito bem-vindo na terra do tio Sam. Por que será? Não sei, mas me lembro muito do titio Lenin, com imperialismo, estágio superior do capitalismo, né? Por que será que os está... Não, mas enfim, volta, volta. Vai pro inferno, Estados Unidos. Então aqui, eu vou tentar, nesse vídeo, falar um pouco sobre modelo de subjetivação. Vídeo passado, a gente dá uma pequena introduçãozinha de como Os sujeitos são produtos, processos dos seus tempos. Se isso não ficar claro pra você, aqui no Tempero, há um tempo, a gente produziu um vídeo sobre liberdade de escolha, né? Pra fazer esse vídeo, uma das referências bibliográficas é a Svetlana Alexievich, no livro dela, O Fim do Homem Soviético. O que a Svetlana discute, entre outras coisas, nessa obra, é de que, com o fim da União Soviética, acabava também um modelo de subjetividade. E aí começa a aparecer um outro modelo. A forma com a qual a gente organiza as nossas sociedades, produz, reproduz, distribui e acessa riqueza, os produtos do trabalho, eles vão moldando as nossas subjetividades, como a gente sente e percebe o mundo. Uma subjetividade está intimamente ligada com um modo de vida e outra forma de estar no planeta. Populações indógenas, indígenas, né? Como os Yanomami vivem no Brasil? De que forma povos indígenas, povos originários, de que forma populações pré-diaspóricas em África, de que forma as populações aborígenes na Austrália sentiam, percebiam, pensavam o seu mundo? Qual era a cosmovisão desses povos? Qual era o modelo de produção desses povos? O modelo de acumulação, o modelo de distribuição, de acesso? A nossa subjetividade, o sujeito que a gente é capaz de ser, ele está intimamente ligado com o nosso tempo, mas isso é material, com as nossas formas naquele tempo de produzir, reproduzir, distribuir e acessar os frutos do trabalho. Inclusive, para a galera da psicanálise, isso é um grande interesse. A Hannah Limuja tem um livro chamado O Desejo dos Outros. Uma etnografia dos sonhos do povo Yanomami. Então, com o que sonha esse povo? E não sonha no sentido de projeta ou objetivos, mas no sentido de as suas mentes trabalham com quais imagens quando esses povos estão adormecidos. Esse é um ponto da nossa discussão. O nosso acesso ao sonho, aos significados, aos significantes, ao campo imaginário, tudo isso vai ser mais ou menos calibrado pelo tempo no qual a gente está vivendo. E aí, para a nossa discussão hoje, eu vou usar um texto brilhante. E aí eu quero, de primeira, salientar isso, que é o seguinte. Antropofagia Zumbi, da Sueli Rounik. Já vou explicar quem é a Sueli. Mas só falando sobre o texto, esse texto é de 2005. Então, a primeira versão dele foi escrito como um artigo, um ensaio, para uma revista de crítica francesa. Ele vai ter uma repercussão tamanha que ele começa a ser traduzido para outros países na Europa e ganha uma versão em português no mesmo ano. O que é importante dizer para vocês também é o seguinte. A versão da N-1, que é essa que eu tenho aqui, ela é de 2021. E a Sueli mudou passagens, algumas passagens, e adicionou algumas notas de rodapé ao fim do texto. Nessas notas, por exemplo, tem a passagem na qual ela fala sobre esse momento do capitalismo tardio. E a venda infinita é de universos preta portê, prontos para você levar. Esses universos prontos para se levar, eles dependem de uma reconfiguração do capital, em especial das forças de consumo, mas das produtivas também, que é você estar o tempo todo com um negocinho na mão, vendo look, roupa, casa, dieta, corpo, e a cada clique tem um mundo pronto para você consumir e comprar. Tem um modo de vida sendo vendido para você. Tem um jeito... E a gente pode cair na ilusão que essa propaganda infinita de sujeitos resultaria numa multiplicidade, numa diversidade. E aí eu peço que você visite qualquer cidade, centro urbano, megalópole, no terceiro mundo ou no primeiro mundo. Vai para São Paulo, num bairro rico, e vai para Roma, vai para Milão, vai para Paris, vai para Londres, vai para Nova Ior... E aí você fala... Jesus! No comunismo falam que todo mundo vai ficar igual, né? Todas as subjetividades serão a mesma. Mas a gente não percebe que toda vez que dentro de um tempo a gente fala de outro tempo, a gente só está falando do nosso. Todos iguais com a mesma subjetividade as fotos de agrobói. Chama! 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 As fotos de menino branco de óculos escuro na piscina. Todos iguais com a mesma subjetividade. Mesmo corte de cabelo. Quando aparece uma nova cantora e a gente fala... Pera, essa cantora não era aquela? Mas não está igual. É uma nova versão? Voltando. Então, existe um brilhantismo desse texto de falar sobre os modos de subjetivação destes sujeitos que a gente conheceu. O sujeito moderno, a falência do sujeito moderno e o sujeito neoliberal. Então, agora, a Sueli Rounik. Se você não a conhece, em 2020, o Google, né, lança um comunicado de que ela é uma das mulheres brasileiras mais pesquisadas do ano. A Sueli Rounik é uma intelectual. Ela começa a jornada intelectual dela nas Ciências Sociais, na USP. Ela vai ser presa e torcida pela ditadura civil militar brasileira. Ela vai se exilar na França. Na França, ela vai dar sequência no projeto de formação dela, pensando subjetividade e sociedade. aliás, lá na França, ela foi aluna do Deleuze, do Gattari, do Pierre Clastres, do Roland Barthes, do Foucault, né? Essa geração de intelectuais que está fazendo um movimento do estruturalismo, uma escola das humanidades, para o pós-estruturalismo. A Sueli foi companheira de trabalho analisanda do Gattari, né? Ela é uma das tradutoras do Gattari para o português. Ela é uma linha direta do Gattari na história da intelectualidade aqui no Brasil. Quando ela volta da França, ela vai ter uma grande atuação como crítica de cultura, crítica de arte, coordenadora de uma série de projetos. Ela funda o núcleo de estudos da subjetividade na PUC, onde ela ainda é professora até hoje. Enfim, a gente está falando de uma das maiores intelectuais vivas no Brasil. Em Antropofagia Zumbi, a Sueli Rownick, né? O sucesso que esse texto faz é que ela consegue perceber alguma coisa que seria uma fórmula da cultura brasileira para lidar com o outro. Então, ela começa o livro dela falando assim, ó, existe um mito fundador de alguma coisa que os modernistas vão correr atrás para responder a pergunta o que é o Brasil, o que é o brasileiro. Então, no último vídeo, eu falei, quando você pega a história brasileira, né? É muito difícil chamar isso aqui de um país. Isso aqui é um projeto liberal de acumulação de capital. Isso aqui era um território de saque e acumulação. Por um acaso, a corte teve que vir para cá quando o Napoleão botou eles para correr de Portugal. E por acaso, essa galera vai ter que viver aqui, né? E aí, isso aqui vai ter que deixar de ser um fazendão e um cassino. Pera, vai ter que deixar? E virar um país. Estou esperando até hoje. Esse país, durante o seu período de colônia, durante o seu período de império, ele não está configurado como um país. Ele é um projeto. Um projeto do quê? Bom, depende de com quem você está conversando. Qual que é o projeto de Brasil para os espanhóis, para os portugueses, para os holandeses? Qual é o projeto de Brasil para as coroas europeias? Tá, e para os povos africanos que estão sendo raptados, sequestrados e feitos trabalhar aqui? E para os povos indígenas que são os verdadeiros donos da terra? Qual que é o projeto de país? Então, a gente tem esse choque. Durante muito tempo, se você estudar as artes, a literatura, etc., a escultura, você vê que o que era possível, passível de produção no Brasil, no século 18, 19, 1700, 1800, é uma mimesis europeia, uma cópia do que está acontecendo na Europa. a gente vai produzindo uma subjetividade de vira-lata europeu. Aliás, fica a recomendação do livro da Márcia Tiburi, Complexo de Viralá. Mas volta. Então, até o século 20, 1900, a gente não consegue responder essas questões. O que é Brasil? O que é isso aqui? O que era para ser? E um grupo, uma vanguarda, então a gente está falando de Melite, a gente está falando de um pequeno grupo com muitos acessos. Uma vanguarda paulistana ligada à cafeicultura, ligada à aristocracia de São Paulo, produz, no início do 1900, um projeto que engloba todas as áreas. Ele é um projeto cultural, político, artístico, filosófico, do que seria uma identidade nacional. E essa identidade nacional estaria assentada num conceito antropofágico. O Brasil, ele vai se constituindo através desse comer o que vem de fora e produzir algo que não é o que veio de fora. Então eu estou falando mais detidamente, mas comecei assim no vídeo passado. A Sueli Rounik pega esses dois mitos fundadores, dois momentos da história que os modernistas elegeram para falar sobre antropofagia. Então a cena primeira é 1556, quando o povo Caeté, que é um povo indígena, brasileiro, na atual região onde hoje há Lagoas, devora o Bispo Sardinha, que é o primeiro bispo brasileiro. Esse bispo ele vem para o Brasil, vai passar um tempo aqui, quando ele é chamado de volta para a corte portuguesa, a sua embarcação contra os 90 tripulantes naufraga e esse povo indígena em resposta ao processo de catequese, ao processo de colonização, ao processo de exploração dos seus corpos, da sua terra, das suas águas, da sua vida, da natureza, porque a separação natureza sujeito ela é moderna, a gente vai falar sobre isso. Esses povos estão vendo tudo ser massacrado e tem uma resposta que é esse banquete antropofágico, né? Isso está fortemente respaldado por uma série de relatos de historiadores, etc. Mas, enfim, essa galera europeia foi devorada pelo povo caeté. O segundo episódio é com o Hans Staden, que é um alemão, um aventureiro, que está viajando pelo Brasil. Aliás, o relato do Hans Staden inaugura o gênero literário de viagem ao Brasil, os relatos de viagem ao Brasil, que vão colocar sempre o povo indígena como esse exótico, esse outro, esse macabro, esse perigoso, devoradoro, primitivo. Mas volta. A história é, o Hans Staden está na região de São Paulo e ele vai ser capturado por um povo indígena, o Stupinambá, vai ser mantido prisioneiro, mas não vai ser devorado. Segundo os relatos, e aí, quando a gente fala os relatos, é o que a galera europeia imagina que está entendendo da realidade. Você deve lembrar de um vídeo que a gente fez aqui no canal chamado Existe Índio Gay? E o título do livro que o Estevam Rafael Fernandes, o antropólogo brasileiro, cria, é essa denúncia. Porque olha só, e aí eu começo o vídeo também lendo um relato que é isso. É impossível falar da sexualidade desses povos porque o que a gente está falando é a gana colonizadora do europeu em falar sobre a sexualidade desses povos. Então a gente não está acessando a sexualidade, está acessando o relato de, está acessando uma visão de mundo outro mundo só. E o título que o Estevam Rafael Fernandes coloca, Existe Índio Gay? É entre aspas porque a pergunta é absurda. Um, não existe índio. Índio é uma abstração do europeu da mole que chegou aqui e achou que tivesse chegado na Índia, por isso o povo endógeno que está para dentro da terra vai ser chamado de indiano. Índio, indígena, indígena é a palavra certa. Dois, gay é uma identidade sexual depois do século 19 na Europa. Então a pergunta que está sendo formulada, ela revela o enquadramento, o enfoque, uma visão de mundo que não tem nada a ver com a realidade. Mas volta, qual que é o relato do Hans Staden? Que lembrando, não é a realidade. é que ele não foi comido. E ele não foi comido porque os Tupinambá teriam se recusado a deglutir aquela carne. Porque a sua covardia, o seu medo, o seu tempo, sei lá, não traria aos corpos dos Tupinambá nada de bom. Então não tem por que se apropriar daquele outro. Volta, tudo isso que a gente está relatando é a imaginação de uma vanguarda, de uma elite paulistana que selecionou dois momentos históricos da constituição do Brasil, da historiografia brasileira, para imaginar o que é o Brasil. Questão, esses dois momentos são pela ótica europeia. Mas a nossa questão é que essa arbitrariedade, ela funda um mito, né, de uma ideia de Brasil. De uma vanguarda ligada à elite paulistana do início do século XX. Qual que é essa ideia? Deve haver uma fórmula para lidar com o outro. E o que a antropofagia nos informa é que o outro é para ser ou devorado ou abandonado. E se os modernistas estiverem corretos, né, nessa suspeita, nesse sentimento, a gente está f***ido, né, moçada? Organizar um país no qual o modo de subjetivação traça como possibilidade de interação com o outro ou devorá-lo ou abandoná-lo talvez nos mostre o que é esse Brasil que a gente está herdando, o que é isso com o qual a gente lida até hoje. É claro que na idealização dos modernistas esse deglutir, essa antropofagia, o devorar, não está sendo visto como negativo. Ai, por que será, né? Qual é a cor, a classe social, a pertença de quem está pensando nessa ideia? Mas volta. Não é visto como algo negativo, é visto como uma admiração, mas uma admiração meio desrespeitosa, que faz troça do que está vindo de fora, que olha para a pompa francesa da academia francesa, da filosofia e fala ah, bicha, para com isso, gay branquela, que frita sushi, que coloca feijão na pizza, que pega um cachorro quente sem graça estadunidense, que é pão e a salsicha, e põe mesmo a coisa do purê, faz um prensadão melted, põe um ovinho de codorna já, uma batata palha, umas azeitonas, está entendendo? É essa ideia de olhar com uma certa desconfiança, com uma certa malandragem para isso que vem de fora, e não levar isso como uma cultura. O que é cultura? Um modo de vida, os significados e valores de um povo, a identidade, não, a gente olha meio como é um processo, é alguma coisa que estão tentando tirar da gente, é alguma coisa que estão tentando passar a perna e a gente passa a perna primeiro. O ato de devorar para os modernistas é crítico e reverente. Nossa questão é que nenhum modo de subjetivação, nenhum jeito de sentir, pensar a realidade, está descolado do nosso jeito de produzir a realidade. Então, se a gente está imaginando um modo de sentir, de se relacionar, que é ou devora ou descarta num país onde a principal mão de obra é escravagista, mão de obra escrava, num país onde não tem reforma agrária, onde o povo não tem terra, num país que não vai ter industrialização, que organiza um capitalismo dependente, num país que até hoje não tem povo, tem espectador, onde a massa assiste bestializada o grito do Ipiranga, a troca da moeda, o golpe militar, o golpe na... Onde é isso, né? É um povo que assiste. Então, uma provocação que a Sueli está nos fazendo é que a gente seja capaz de pensar esse modo de subjetivação como projeto, mas como processo, o que achou-se que iria ser e o que dá para ser com essa ideia neste lugar, ela não sendo uma ideia descolada de como a gente produz a vida nesse país. Um ponto muito importante que a Sueli ressalta é que essa receita, a antropofagia, ela não aponta lado. Ela tem dentro de si um polo produtivo, que seria esse de uma recusa a uma subalternidade servil à Europa, a gente se pensar como cachorrinho dos Estados Unidos, cadelinha europeia. Então, esse seria o polo produtivo, o polo positivo, mas existe um polo ultra-reacionário, que é essa ideia de que a gente é incapaz de reconhecer o outro, seja no seu aspecto formal de reconhecimento, seja no seu aspecto sensível, da gente ser afetado pelo outro, de olhar para o outro como um ser humano, de entender que ele pensa, que ele cria, que ele acha, que ele quer. E quando a gente olha para o outro, não como outro, mas como um objeto, alguma coisa que eu usarei para chegar em, a gente está meio que fadado ao fracasso. E essa ideia não é nova, ela aparece, por exemplo, no Immanuel Kant, no Imperativo Categórico, quando Immanuel Kant fala de um reino dos fins, que seria mais ou menos o seguinte, uma idealização de um mundo ideal, onde cada ser humano seria um fim em si mesmo, e nunca um meio para a gente conseguir alguma coisa. Eu vou usar esse camponês para arar a minha terra, para com a terra arada, plantada, cultivada, eu vender os rabanete. Então, esse camponês não é um ser humano, ele é um meio. E aí, a idealização do Kant é imaginar um reino de fins, onde cada ser humano seria um fim em si mesmo. E a gente teria um projeto social que olharia para esse outro, para o sujeito, para as pessoas, como um projeto de um fim em si mesmo. realizar suas potências, fazer feliz, etc, etc, etc. A Sueli, de forma muito cuidadosa, aqui eu não tenho tempo para fazer isso com vocês, por isso que estou recomendando a leitura e o texto é curto. Mas é curto, mas a cada parágrafo você sai catando os dentes, porque a dona Sueli é a coisa mesmo do coice. Mas volta, ela vai mostrar como o projeto de subjetivação é uma subjetividade que acaba ficando espacial, ela não tem território, porque ela está sendo pensada como um projeto do sujeito moderno. O que é o sujeito moderno? Então vamos às palavras da dona Sueli. Sujeito moderno, que se forma a partir do final do século XVII, então 1600 e qualquer coisa, corresponde à figura do indivíduo, do eu apartado do mundo, com sua crença na possibilidade de controlar a si mesmo e a natureza, que ele projeta para fora de si. Então ele não é parte da natureza, ele é uma outra coisa. A discussão que as ciências humanas fazem durante um tempo no século XX, se alguma coisa é natural ou construído ou social, como se o ser humano não fosse parte da natureza. E ele faz isso por meio da vontade e da razão e sob o comando do ego. A gente ainda não chegou, no século XVII, na ideia de inconsciente, na ideia de que a cultura nos molda, de que está relacionada ao nosso modo de produção da... A gente acredita, a gente, os europeus, babaca, que existe uma coisa que é o sujeito, que ele está apartado, que ele é o único. E esse modo de subjetivação que a gente está pensando, ele vem como um adicional aqui. Então é um sujeito moderno antropofágico. A Sueli vai mostrando como essa combinação na periferia do capital vai resultar em alguma coisa que agora a gente tem visto, que é o que ela chama antropofagia zumbi. Sabe os zumbis? Que eles não param de se multiplicar e que a única coisa que eles fazem é destruir, matar, comer e converter em um igual a nós? Onde o outro só serve para ser devorado e abandonado? Agora a gente começou a falar sobre um retrato da sociedade brasileira do século XXI, que é de agora, mas também é da nossa trajetória histórica e material até agora. Então, antropofagia zumbi na cultura. Vamos pensar no agora. futebol. E as minhas fontes heterossexuais, elas estavam me informando desse caso de racismo absurdo no futebol. Volta e meia a gente vê nos estádios gente imitando macaco para falar com os jogadores. Em especial, aqui no Brasil isso acontece muito, porque o racismo, essa ideia de que há uma raça inferior é um dado residual da nossa cultura, mas na Europa acabou de acontecer com um jogador brasileiro. O Vinícius Júnior, que joga pelo Real Madrid, ele viu, ele está sofrendo vários ataques racistas, mas ele viu um boneco negro com a camisa com a qual ele joga ser pendurado e enforcado à luz do dia, na centralidade da moral e dos bons custos, da civilização, da modernidade que é a Europa. E aí eu estou falando antropofagia zumbi com esse caso, porque essa ideia de que vai sendo devorado e vai sendo devorado sem parar. E o que a Sueli também brinca com a gente é de que está se estendendo apenas do sujeito para tudo, né? É um modo de vida imperial, ele vai dominando tudo, destruindo tudo, se apropriando de tudo. Então, nessa fase do capital, com o sujeito neoliberal, empreendedor de si mesmo, que precisa se divulgar, que ao mesmo tempo a gente é o nosso biógrafo, o nosso propagandista, o nosso vendedor do nosso trabalho. A gente é uma empresa completa, o sujeito empresa que o Foucault nos ensina. Então, nesse momento, o que está acontecendo dentro da antropofagia zumbi? A empresa que fala Ah, vou contratar uma travessia como um token. Oi, gay, feliz mês do orgulho. Estamos lacrando nos descontos esse mês. Olha só, agora temos uma travessia. Olha como o nosso prestígio aumenta, como a nossa imagem melhora. Então, você está vendo que o devorar o outro, o abandonar o outro, fazem parte de uma constituição de cultura e que esses sujeitos, eles não são levados em conta como seres humanos, como fins em si mesmos, mas como meios para conseguir. Para encerrar, também porque já gravamos 40 minutos de áudio, eu quero tentar fazer um último movimento com vocês, que seria o seguinte. Entender que nas dinâmicas de mudança, de produção, consumo, acesso do capital, esse momento que a gente vive é periclitante. O Brasil, ele passou por um processo de desindustrialização feroz. E o que a gente faz agora é moer montanha e vender montanha moída. O que está acontecendo com a Serra do Curral em Minas Gerais, com a gestão criminosa do Zema? O que está acontecendo com os povos de Anomami? O que é o garimpo lá? É um resultado da desindustrialização. E para se fazer dinheiro, vai se destruir, vai se depredar, vai se devorar e descartar o país. Só que, meus anjos, isso não é de agora. Uma coisa que a gente precisa saber. Como que a ditadura civil-militar se referia à Amazônia? Como o inferno verde. Havia um projeto de civilização para a Amazônia. Qual que era a civilização? Construir a transamazônica. Levar a nossa realidade para lá. O Bolsonaro acaba de dar aspas, né, falando que o que o indígena quer? Ele não quer uma geladeira, um refrigerante gelado? Ele não quer ser integrado, viver como... E é um cúmulo do absurdo. Que isso haja no polo reativo é ok. O que a gente precisa ver é como isso também existe no polo positivo. É os artistas modernistas, os arquitetos modernistas que pensam, por exemplo, na arquitetura, o vão livre. que o projeto, a ideia de Brasil, o conteúdo social é um vão livre. Enquanto, por exemplo, o modernismo no México é sobre junção de painel. É sobre entender quantos povos, quantas multiculturas constituem e aqui no Brasil o vão livre. Como que você vai fazer vão livre? Suspender um prédio, deixar a parte de baixo toda vaga num país onde a gente tem em São Paulo 65 mil moradores de rua, pessoas em situação de rua. Não vai ter vão livre, você vai ter que pôr grade no prédio. Então, o que eu tô tentando dizer pra vocês é o seguinte, como ideia linda, chique, cheirosa, bonita, legal, malandra, instável, não fixa, que desafia, que constrói, mas ela é uma ideia fora do lugar. Porque não dá pra ter essa ideia de civilização, cultura, projeto de país num lugar onde tem mão de obra escrava, num lugar onde tem favela, num lugar onde não tem saneamento básico, é reforma urbana, reforma agrária, o povo não tem terra, tá morrendo de fome, não tem industrialização, mói montanha pra vender, garim, mercúrio, contaminação de rio. Você tá entendendo? A ideia, perfeita, a aplicação, impossível, porque não existe reforma de base nesse país. Última coisa que eu acho importante dizer, porque é um ponto do livro fabuloso, mas pelo tempo acho que vai ficar muito curto aqui nessa explicação. A Sueli trabalha como esse sentimento reacionário, a ideia de modernidade, essa identidade que possa deslizar, essa identidade malandra que vai se reconfigurando a cada contato, que vai absorvendo, apropriando, remodulando. O reacionarismo vai postular algo de fixo, algo de imutável. Quando a gente olha pro bolsonarismo e a ideia do bolsonarismo, de uma identidade nacional, ela é com uma religião muito fixa, com um modelo de família muito fixo, com um modelo econômico muito fixo, que é a depredação, que é o todos contra todos, que é a milícia, que é o dar teu jeito, dar teus pulos, faz o que der, dinheiro do jeito que der. A questão é, o povo se identifica com esse discurso porque, na realidade, é o que há. Num mundo, numa sociedade onde a juventude da classe trabalhadora não vai mais ter possibilidade de emprego formal, vai ter que empreender de si mesma na rede social, vai ter que pedalar pra entregação do ish, qual discurso cola mais a ideia do bolsonarismo reacionário que fala ó, é isso, isso é o que há, é todos contra todos se vira aí que vença o melhor. Ou um discurso progressista que diria não há um projeto de sociedade, do cultivo, do não fixo, do continuar se transformando, do contato, da coletivização. Que coletivização? O que há de coletivo no Brasil se não o prejuízo? O escândalo das lojas americanas é meia dúzia de bilionário safado que faz um rombo gigantesco numa empresa cheia de emprego. Galera da classe média que tinha ação também se deu, mas enfim, volta. E dizem que não vão pagar a dívida. E aí os bancos começam a pressionar e eles têm dívida com o governo e eles têm... E eles falam não vamos não, anjo. O lucro é privado, mas o prejuízo é coletivizado nessa sociedade. O meu ponto nesse vídeo é que sem mudança estrutural de país, a gente está falando das reformas mais básicas, reforma urbana, agrária, saneamento, trabalho, imposto, tributo, tem isso, não tem projeto coletivo, porque esse momento do neoliberalismo é cada um por si e Deus é o capital. Por isso que é tão importante se coletivizar, moçada, para fomentar outros modos de, para experienciar outras coisas, para ver se a gente consegue produzir também mudanças outras. Moçadinha, para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar ele por aqui, Isa já me perdoa, Anja, obrigada, e a gente se vê semana que vem. É isso, beijinho, tchau. 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 Tchau.